O Vini Júnior ganhou uma cartinha de aniversário, mas mano, eu estou com um azar gigante, sabe por quê? Eu já montei um draft mais cedo caçando ela e outros brasileiros que tiraram e até os icons, né? Tem muita cartinha boa aí que ganhou sua versão aniversário na última atualização que a EA fez, que foi sexta-feira agora. Só que o meu azar é o seguinte, não veio nenhuma tática de ponta pra eu conseguir tirar ele. Ele é ponta esquerda, tem também o Anthony ponta direita, aniversário, e ontem, quer dizer, ontem não, no draft mais cedo foi a mesma coisa, não me veio opção de tática de pontas, é uma coisa tão simples e não vem pra mim. Bom, esse início aqui, gente, cara, não sei nem o que eu faço. Será que eu vou dar a Bidi Pelé? Não, acho que vou deixar a Bidi Pelé de lado. Esse Rafa Marques pode jogar de zagueiro, então já vamos botar ele aqui. Mas é claro que para aparecer mais cartinhas lindas, maravilhosas, deixe seu like, tá? Pro Ginolá vim de vez, deixa muito like e se inscreva no canal, gente. Ó, Peter Krauch, o cara que tem 2 metros e 1. Temos aqui também o Papam, né? Mas vou de Martial, porque esse Martial é bem apelãozinho. Tem um ritmo, uma condução fora normal. E, cara, Vini Júnior, Vini Júnior, é o seguinte, você tem que vir, mas só vai dar para eu conseguir você no banco de reserva. Ô, louco, temos novas cartinhas. Eusébio também é lançamento. Acabou de sair, fresquinho. Nossa, 5 barra 5. Que carta sensacional do senhor Eusébio. Vem pra cá, galera de Portugal. Beijo. Vocês viram que tinha um Firmino ali, mas esse Nkunku aqui é a dona EA e ela perdeu a mão e deu muita habilidade para ele. Fez uma carta super apelona, por isso que eu peguei o Nkunku. Cara, que início maravilhoso, hein? Que iniciozinho maravilhoso. Uh, toma então. Toma então. Vamos pegar aqui o Modric. Caramba, tinha o Gavi também ali. Rapaziada. Eu vi um comentário no vídeo de ontem que alguém falou assim. Cara, o Lucas ficou falando tanto no draft que ele acabou nem comentando nas cartinhas. Que eu estava falando sobre a gameplay que eu senti que estava diferente, né? De fato, às vezes eu vou conversando com vocês e eu acabo esquecendo de comentar as cartinhas. E pelo visto, vocês gostam que eu fico falando das cartinhas. Então foi mal, tá? Às vezes eu posso sair um pouco do foco, mas foi mal. É só pra gente trocar uma ideia. Porque além de a gente jogar, falar sobre futebol, FIFA e cartinhas, eventos da EA. Esse também é um espaço pra gente trocar uma ideiazinha, né? Uma ideiazinha leve aqui, eu e vocês. Aqui na Zaga me dei mal, né? Me dei bem mal, cara. Então eu vou pegar aqui o... Eu vede... Eu vede... Enfim. Precisava de um Maldini que veio também mais cedo que foi coisa de maluco. Esse Tomori é bom. Esse Tomori aqui, ele é o caminho. This is the way. Mas temos o Upamecano também, que é maravilhoso. Hum. E agora, gente? Tomori, Upamecano... É, eu vou pegar o Tomori, tá? Tem dedicação alta na defesa, vai quebrar tudo lá atrás. Eu não vou me desesperar tanto aqui na lateral ainda. Vamos de um Ambi Saka. Porque no vídeo mais cedo foi a mesma coisa. Eu fiquei desesperado e no banco de reserva a EA me deu tudo e mais um pouco. Opa! Zinchenko é novo? É fresquinho esse Zinchenko? Eu não sei falar pra vocês. Cara, a primeira cartinha de aniversário que eu vejo que não tem cinco de fintas, hein? A maioria tem. Zinchenko, então vamos testar. É, do time dois. Tem um doisinho ali em cima. Eu acho que isso quer dizer dois. Então, Zinchenko, venha para o pai. E o Zinchenko é um bom jogador, na minha opinião. Joga muito. Cara, já temos um aniversário novo. Um Icon novo de aniversário também. E no gol, a gente vai pegar o Navas. Navas no seu novo time. 90 de classificação. Precisava mudar aqui a zaga. Lateral direito. Ah, não. Na zaga dá pra fazer isso. Esqueci, ó. Não, pera aí. Isso não. Calma, Navas. Não vai jogar aí, não. Dá pra fazer isso na zaga. E a gente precisaria de um meio campo central melhor. Já teria um time até que legal. E um lateral direito melhor também, é claro. José Sá. Hum, o que vai vir aqui? O que vai vir aqui? Araújo, vai. Não foi das melhores, mas é o Araújo. O Araújo tem uma cartinha especial que é sensacional. Opa. Aí, aqui a gente deu bom. Aqui deu bom. Por quê? Posso pegar o Laporte, botar no lugar do nosso volante. Ou pegar esse cara e garantir a lateral direita. Ou até esse. Cara, e agora, velho? Acho que eu vou garantir com esse aqui, ó. Então, a gente garante a lateral direita, o Amissaka. Não, mas deixa o Amissaka por enquanto ali por causa do entrosamento. Então, deixa o Amissaka ali. Ocoxa, Pires, Fadiole. Fadiole. O Ocoxa faz o MC pra gente? Não, só o ofensivo. E o Pires faz, se eu não me engano. Também não. Vamos pegar o Ocoxa, que o Pires tem uma cartinha Aikon Tote que sempre aparece. Ok. Opa. Meio campo central. Koukizão. Mas o Kouk não é do time 2, não. Kouk é do time 1. Então, acho que o Zinchenko também é do time 1. Vou até garantir agora. Vou ver isso. É, e tem uma correção, rapaziada. Realmente, o Zinchenko não é fresquinho, não, hein? É do time 1, o seu Zinchenko. Cara, na verdade, eu não consigo confirmar pra vocês. Que eu tô olhando aqui nas cartinhas que a EA soltou e não aparece ele, cara. Nem no time 1, nem no time 2. Então, não sei. Não sei falar. Não consigo. Tô vendo aqui, ó. Deve ser time 2, sim. Enfim, cartinha aniversário sempre é bem-vindo. E aí, a gente vai tirar. O Kouk, eu tenho certeza que é time 1, que eu já tinha tirado ele antes. Se eu não me engano, né? Com vocês aqui. Nossa, calma, 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 calma. Pelé é o Pelé. Vocês sabem disso. Mas esse Cantona aqui, cara, ele é fora da curva e é de aniversário. Então, Pelé, eu amo você. Eu amo Pelé. Vocês sabem disso. Mas vamos pegar o Cantonazinho. Caramba, mano. O meu ataque tá muito poderoso. Só pra vocês terem uma ideia, o N com o Q virou reserva. Rapaz do céu. E seguimos, né? Se aparecesse ainda o Vini Júnior, seria coisa linda. Dá pra jogar o Cancelo pra lateral direita. O que é ótimo. E aí, tem o Dunface ali também, né? Vamos ver o que a gente faz com essa lateral direita. Eu acho que o Vini Júnior não vai vir hoje. A gente conseguiu um Icon novo de aniversário. Mas acho que... Que isso, Donniei. Que isso, Donniei. Aí você me deixa bobo. Esse Benzema, eu tenho falado... Ih, que isso, mano? Que carta épica do Mané? Eu nunca tinha visto ela. Não sei nem o que falar. Eu acho que essa cartinha dele saiu no SBC. Ou no desafio de montagem de elenco, né? E aí botou aqui no draft agora. Nossa, que surreal. Que isso. E ele joga de SA, hein? Caramba, mano. Esse draft tá louco demais. A cartinha é raríssima do Mané no draft. Mas raríssima, mano. Pelo menos pra mim, né? Às vezes você já tirou um milhão de vezes. Tá até cansado de tirar. Mas pra mim é raríssima. Cara, fiquei surpreso. Demais. Esse Mané foi doido. Não, sério. Esse Mané aí foi fora da curva. Demais, 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 cara. Que felicidade. A gente vai fazer o seguinte, gente. A gente tem muito jogador bom. Essa é a mais pura verdade. Cara, eu vou ter que testar tudo isso aqui, mano. Não sei como. Cara, deu 91 de classificação, gente. Vocês estão malucos, velho. Deu muito bom isso aqui. Na moral mesmo. Olha que coisa linda. O que a gente vai fazer aqui, velho? A gente vai começar assim. E aí, de cara, eu vou botar aqui o Dan Freeze. No lugar do Wambi Sack. Cara, pior que eu não sei se eu vou fazer isso não. Sabe por quê? Se eu coloco o Dan Freeze aqui, eu mato uma substituição. Só vou ter mais duas. E aí, cara, eu tenho três jogadores que eu posso usar nesse draft que são muito bons. Nenicunku, Mané e Benzema. Pesado e difícil. Deixa eu botar aqui. Vou perder muito entrosamento. Vamos começar com o Wambi Sack e vamos ver o que a gente faz aí no meio do jogo, vai? Se tiver necessidade, a gente tira ele. Ó, o Iraola. Iraola. Nos deu mais entrosamento. Cara, que time, hein, amigos? Vamos lá, hein? Vamos pro campo. O cara tá com o Pelé e o Roberto Carlos. Nossa, tá com um time bom, hein? Tá com um time muito bom. Vamos ver, né? Vamos ver. Vou até mexer aqui, cara. Vê o que vai rolar hoje aqui. O cantonal já sai pelo meio. Modric. Modric. Eusébio. Ah, mano, esticou a pernona. Olha, fala do Wambi Sack agora. Que roubada. Ó o Modric. Uh, golaço. 1x0. Por enquanto, sem botar a Benzema. Sem botar lá o Mané também. O Eusébio não deixou agora o Pelé para a gente, não. Nossa, quase, velho. Vai, brincou com a gente, né? Ai, a sorte dele é que o Roberto Carlos estava atento. Tem o Manézinho dele também. Agora o Mané deixou o Mbis Sack para trás fácil. Deu uma geradinha. Tocou mal pra caramba. Esse back não é bom, cara. Esse back não manda uma bola teleguiada lá na cabeça de qualquer um, cara. O cara é embaçado. Ó o que eu falei, ó. Boa. Boa jogada do Marshall. Eusébio. Boa, Kouk. Nossa. O cara deve ter ficado pistola com esse lance. Kouk entortou. Kouk entortou. Kouk entortou tanto que ele correu. O cara está com o Bernardo do Silvio Cristiano Ronaldo. Provavelmente ele vai trocar esse atacante aí, né? Começou no dribelizinho. Boa bola pro Eusébio. Ai, ai, ai. Deve ter já chutado. Deve ter queimado pro gol já. Boa, Marshall. Ai, mano. Tava sem espaço ali. Brinquei demais também, né? Boa bola. Ai, 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 mano. Chegou bem de novo. Hum, ó o Cristiano Ronaldo. Vamos tomar, hein? Nossa, boa. Salvou bem. Vou jogar essa de Bruyne agora, hein? Deu uma girada ali meio estranha, mas valeu. O Gintin cruzou mal. Ela não vai lá dentro da área essa bola. Boa jogada. Rapaz do céu. Quase tomamos gol. Vamos lá. Botei bem Zemar. Porque eu já estou vendo que a zaga dele está forte ali. O Marshall vai passar dificuldade. E botei também o Dan Friis. Porque vi que o cara também é mais abrindosinho. Boa, Benzema. Benzema é isso aí, ó. Ele já vai... Mano, quebrando todo mundo. O cara está com uma defesa bem postada. Ele mudou o atacante. Ele botou o Benzema também. Ih, rapaz. Quebrou. Está impedido não essa bola? Que isso, fô. Nossa, zaga olhando, tá? Rapaz, que bola perigosa. Um a zero. Um a zero. O cara está jogando bem. Vai, Benzema. Boa. Boa. Empatão. Benzemazinho. Os dois Benzema brilhando. Olha o buraco na minha zaga, mano. O que foi isso, hein? Meio campo, na verdade. Oxe, era um passe fácil. Ó, Cristiano Ronaldo errando de novo e quase ficando com a bola. Fazer uma loucura, rapaziada. Vou tirar o De Bruyne e vou botar aqui, ó, nessa ponta, o nosso manézinho que a gente quer testar. Boa. Benzema já ganhando o primeiro drible aqui. Oxe. Não é juntado, Benzema. Ai, ai, ai. Boa, meu goleiro. O cara meio nervoso. Vai, Cantona. Ai, Modric se posicionou mal. Vai. Que isso, mano. Ninguém para dar uma cabeçadinha ali na bola. Manézinho. Que arrancada do mané. Rapaz. O Zé do. Como que não entrou, velho? Boa jogada. Zinchank cruza. Cantona, caramba, velho. Hum, golaço. Soltou o pé. Bernardo Silva, cara, no finalzinho, mano. Jogo pegado demais. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. Vamos. Caramba, empatamos, mano. Entregou um presente daqueles. Modric. Modric fez até o pombo. Caramba, mano. Cadê meu meio campo? Ih, vamos tomar, hein. Tá com uma cara. Boa. Vai, Mané. Vai, Mané. Mentira que pegou, velho. Mentira que pegou. Escanteio cobrado. Atenção. Boa, Lé, Jogo. Desvia sobre o travessão escanteio. Mentira. Nossa, chutou e pegou no próprio jogador a bola, mano. É, vamos à prorrogação, cara. Depois dessa sequência de milagres no último segundo do goleiro dele, né. No finalzinho, o goleiro dele pegou uma atrás da outra, mano. Rapaz do céu, olha aí, ó. Vai fazer, né. Vai fazer, né. Quem não faz, leva, né, amigo. Quem não faz, leva. Agora eu tentei já sair brincando aqui, acabei perdendo. Olha que bola, ó. Dois gols seguidos. Qual é a chance disso? No mesmo cantinho. Qual é a chance? Por que aquela nossa bola no final não entrou nenhuma, mano? Quatro a dois, velho. Vai, Benzema. O goleiro dele cata tudo, velho. Oxe, não pegou essa? Milagre. Quatro a três. Vamos pro segundo tempo da prorrogação. Cruzamento. Ai, Eusébio, ganha uma, pô. Na moral, ganha uma. Ó, o Sanches. Boa, meu goleiro. Hum, boa. Ele veio pesado pro segundo tempo da prorrogação. E agora vai acabar. Tem chance. Bolaço. Pra acabar com o jogo. Cinco a três. Dois gols de diferença de novo. É, rapaziada. Acabou. Triste que a gente perdeu. Foi um jogão, né? Foi um jogão. É, eu acho que a gente teve aqui, mano, finalizações parecidas. Talvez ele teve um pouquinho mais. Deixa eu ver. Dezesseis contra dois. Mas, cara, a gente teve o lance do jogo. A gente empatou a partida. E a gente teve três cabeçadas do Benzema, ou duas cabeçadas e uma finalização do Mané. E o goleiro dele pegou no último minuto, cara. Foram milagres, assim, tipo, absurdo. Daí foi a prorrogação. Ele jogou melhor e mereceu. Nosso time estava incrível. Foi um draft bem legal. E vamos continuar caçando, que ainda falta o Anthony, o Vini Jr. Outras cartinhas de aniversário que saíram novas. E parecem ser bem legais. Tamo junto e até o próximo vídeo.